Uma semana itinerante voltada à celebração da vida e de novos doadores também. O Hemocentro de Marabá, sempre preocupado em manter os estoques sanguíneos mais altos, prepara essa festa da Solidariedade Marabá. Ações especiais durante a semana toda, né? Nosso dia D mesmo é dia 25, no sábado. A gente vai estar aberto das 7 às 17 horas, em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Como tem sido a resposta e a receptividade durante o ano para hoje de novos doadores aqui no Hemocentro. Graças a Deus nós temos conseguido aí, lutando dia após dia, né? Todo dia a gente busca doadores e temos conseguido aí ter o apoio da população para ajudar a manter o nosso estoque e salvar vidas. Falando em salvar vidas, esse doador fala da sua experiência em unidade, a empresa em que trabalha. Eu já doei uma vez, só que estava um tempo sem doar e estou retornando novamente. Aí a empresa está incentivando os colaboradores, tendo uma campanha interna na empresa, incentivando os colaboradores a virem doar, né? Que é muito importante essa questão de doação de sangue, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Quando ocorre um acidente, a gente às vezes pensa assim, não vou precisar. Se colocar, tem um pouco de empatia, né? Com o outro. E não, como é que eu digo, melhor você doar do que precisar. E para os medrosos, relaxa. Ó, a Lani é a prova disso. É, a primeira vez. E como é que está o coraçãozinho? Está um pouquinho nervoso? Estou, estou um pouco nervosa. Já tentei outras vezes, já é a minha quarta tentativa. A última deu certo, que é essa no caso. E está sendo um prazer, apesar do medo e do nervosismo. Mas é por uma boa causa, né? Exatamente. Como é que você pode aí falar para a população, para quem também tem medo, mas pode vir. Pode ajudar uma vida, salvar uma vida. Exatamente. Uma não, pode salvar várias vidas, né? Já Isabela é doadora desde os 16 anos de idade. Confessa que é uma experiência única. Doar sangue é incrível, cara. Pode vir doar sangue, é super tranquilo. Você é super bem recepcionado aqui. As pessoas te tranquilizam bastante. E, cara, é uma coisa que não tem explicação. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. E você nunca sabe que você está ajudando. E é incrível isso.